Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardenha, sou advogada e no vídeo de hoje eu venho explicar para você o que a lei te permite fazer caso você se depare com o Lázaro Barbosa ou qualquer outro bandido. É certo que você, como cidadão, tem direito de se defender. Eu vou explicar como é que funciona e quais são os limites do seu direito de defesa. Mas antes de entrar diretamente na legítima defesa, eu gostaria de fazer uma observação sobre a possibilidade de qualquer cidadão, inclusive você, prender um bandido. Pois é, é interessante porque a lei separa aí os papéis do cidadão e do policial, alguém que trabalhe na segurança pública. Por quê? Porque o cidadão, se se deparar com essa situação de encontrar um bandido em fuga, ele pode agir, o cidadão pode prender o bandido que esteja em flagrante. E como eu já expliquei no outro vídeo sobre o Lázaro, ele continua em flagrante, porque ele está sendo perseguido desde quando cometeu o crime. E enquanto a perseguição durar, esse estado de flagrância, que é o que a gente chama, vai persistir, permitindo então a prisão dele em flagrante. Pois bem, o cidadão, ele pode prender. É claro que eu não aconselho que você faça isso de jeito nenhum. Você estaria colocando a sua vida em risco, mas a lei te permite isso. Por outro lado, se você é policial ou agente da segurança pública, você tem a obrigação legal de agir, desde que você possa fazer isso. Então, vamos supor que o Lázaro apareceu na sua frente, mas você não quer agir, porque obviamente você sabe do perigo que você vai estar correndo. Ok, você foge, está tudo certo. Agora, se o Lázaro aparecer diante de um policial, por exemplo, esse policial tendo condições de prender o Lázaro, se ele preferir não agir, ele vai estar cometendo uma infração penal e também administrativa. Já sabemos que o cidadão comum pode agir. O policial deve agir. Vamos agora para o que mais interessa, eu acredito, que é a questão da legítima defesa. Vamos supor que você more numa casa, numa dessas cidades próximas ali, a Cocalzinho de Goiás, onde ele foi visto pela última vez, o Lázaro. Você já está aí sabendo dessa fuga, desse homem, que a polícia está toda atrás dele e você tem uma arma e se depara com ele. E o que você pode fazer? Bom, em princípio, você vai poder, se você quiser, dar ordem de prisão a ele. Se isso acontecer e ele não reagir, a única coisa que você pode fazer é dar um jeito de prendê-lo. E aí você pode amarrar, você pode dar o seu jeito de imobilizá-lo até a polícia chegar ou então você levá-lo até a polícia. Isso pode acontecer, pode ser feito. Agora, vamos supor que você se depare com ele e ele esteja armado. O que você pode fazer? Como nesse exemplo, ele está armado com a arma em punho, ele representa um perigo muito grande para você. Afinal de contas, ele pode te dar um tiro. Então, você pode sim se valer da violência necessária para impedir que ele fira você. Vamos imaginar então aquela cena típica de cowboy, né? Do Velho Oeste, duas pessoas armadas, uma de frente para a outra. Isso já basta para que você atire nele sem que tenha que responder por um crime posteriormente. Na verdade, o crime vai acontecer, mas esse ato praticado que é previsto como crime, ele vai ser justificado. Ele vai ser um ato lícito. Uma vez que a lei te permite se defender de um bandido, você vai poder utilizar todos os meios que você tiver ao seu alcance para impedir qualquer agressão por parte desse bandido. Ah, então ótimo Priscila, eu vou descarregar a arma em cima dele. Não, aí você não pode. E por que você não pode fazer isso? Porque a lei só te permite agir até interromper, fazer cessar aquele perigo que ele representa para você. Vamos supor que você tem uma pontaria exímia e você, no momento que deu o primeiro tiro contra o Lázaro, você acertou justamente a mão dele que estava com a arma e a arma caiu e foi para longe dele. A partir desse momento, ele não mais representa tanto perigo para você, porque ele está a uma distância e você já viu que ele não está mais armado. Aí o que você pode fazer é voltar para aquela ideia inicial de dar um jeito de amarrar, de prender e chamar a polícia, certo? Porque o que você fizer para ir além, você vai responder com o crime. Observe que a sua conduta para se proteger de uma agressão possível, iminente, você não vai responder por esse crime. Então, trazendo aqui o exemplo que eu dei, você está de frente para ele, atirou, acertou na mão dele e a arma voou, você aí então causou uma lesão corporal no Lázaro. Você pode ser preso por essa lesão corporal? Não. Por quê? Porque você agiu em legítima defesa e praticou todos os atos necessários para fazer cessar aquela ameaça que ele representava com uma arma na mão. Você deu um tiro que já desarmou, ele não fez nada, vamos supor que ele não teve reação alguma, ou então que ele levantou as mãos, que é um sinal típico de rendição, e aí você continuou atirando. E atirou até matar. Você vai poder responder sim pelo crime de homicídio. Por quê, Priscila? Eu não estou agindo em legítima defesa? Não. Você só age em legítima defesa enquanto ainda existe a ameaça contra você. A partir do momento em que a ameaça acabou, você não pode continuar agredindo aquela pessoa, porque você não tem mais o respaldo da injusta agressão. Ele já não está mais armado e ele não está praticando nenhum tipo de ato que possa convencer você de que você continua em perigo. Certo? Então, essa é a observação que eu tenho para fazer para você sobre o excesso da legítima defesa, que é tudo aquilo que você faz depois de ter feito cessar aquela ameaça ou agressão, se for o caso. Ok? Mas tem mais uma questão que eu acho muito interessante. Você se viu diante dele. Você está com uma arma, mas ele aparentemente não tem arma nenhuma. Naquele minuto de tensão, ele leva a mão à cintura. Aí, meu amigo, você tem sim que se proteger. Não espere para ver o que ele vai tirar da cintura. Atira para se defender. Você deu um tiro, vamos supor, que acertou o peito dele e ele já caiu morto. Quando você se aproximou dele, você percebeu que ele não estava armado. Digamos que ele ia tirar o celular da cintura, por qualquer motivo que fosse. E ali não havia uma arma e você acabou matando ele. E aí, você vai responder pelo homicídio? Não. A lei prevê o que a gente chama de legítima defesa putativa. Você agiu em legítima defesa, porque você tinha motivos para imaginar que aquele homem fosse te ferir. Afinal de contas, a gente está falando de um bandido, que a gente já sabe que ele é perigoso, a gente já sabe que ele anda armado por aí, e diante de você ele levou a mão à cintura. Qualquer pessoa, na mesma situação que você, acreditaria que esse homem ia sacar uma arma e não tinha em você. Então, você cometeu o crime de homicídio contra ele, mas você estava respaldado pela legítima defesa. Eu estou trazendo aqui o exemplo do Lázaro, porque está todo mundo falando nisso no país todo, né? Tudo isso que eu estou te falando aqui, serve para a sua vida. Por quê? Pode não ser o Lázaro, mas pode ser qualquer outra pessoa. É importante saber, numa situação de perigo, até onde você pode ir? Até onde você está amparado pela lei? Por quê, meu amigo? Se você ultrapassar esse limite que a lei te permite, você vai ser tão criminoso quanto a pessoa que você tiver agredido para se proteger. Certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se não for inscrito ainda no canal, eu deixo o meu convite aqui, caso você goste de vídeos como esse, que explicam o direito de uma forma prática e simples, para que qualquer pessoa consiga entender e aplicar na própria vida. Eu peço também para que você deixe o seu like, porque assim você ajuda muito no crescimento do canal. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e dessa forma ele leva para outras pessoas. Eu agradeço muito a sua presença até aqui e a gente se vê na próxima. Até lá! E aí E aí